Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, mané, mané diz pra mim Pode escrever Malandro é malandro e mané, mané olha aí Pode escrever Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara azarado E tanto impulso o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, mané, mané diz aí Pode escrever E malandro é malandro e mané, mané diz pra mim Pode escrever Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e mané, mané diz aí Pode escrever E malandro é malandro e mané, mané diz pra mim Pode escrever Já o mané ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete, não ganha ninguém Está sempre duro, é um cara azarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado Não, não pode ver nada que ele cagnado